Buenas galera, eu sou o Flávio Hague e você está no Itadak Masso. Nessa segunda, a gente está chegando para o nosso vídeo de resumo do mercado. Como eu falei semana passada, a partir de agora, ele vai começar a ser sempre na segunda semana do mês, porque aí eu tenho um tempo melhor para poder preparar a pauta, escolher as principais notícias. E é isso, hoje a gente vai falar das principais novidades que aconteceram em outubro, os lançamentos, as conclusões, os anúncios e também algumas notícias gerais. Então, sem muita enrolação, vamos começar o nosso vídeo. Lembrando sempre, eu pego essas notícias lá no Biblioteca Brasileira de Mangás, então, se vocês querem se aprofundar um pouco mais, ou ver algumas notícias que eu não comentei aqui, acessem o site deles, são um grande parceiro aqui do Itadak Masso, então eu sempre indico eles para todo mundo. E honestamente, eu acho que é o melhor site de mangás que a gente tem no Brasil. O trabalho deles é sempre completo e bem informativo. Para começar as informações, vamos nos lançamentos do mês. Agora, outubro nos entregou quatro novas obras, duas pela JBC, uma pela Pipoca e Nankin, e uma pela Panini. Essa da Panini é um mangá que já deveria ter saído em agosto. Atrasou em agosto, atrasou em setembro, e só chegou no final de outubro, que é The Legend of Zelda A Link to the Past. A versão do Ishinomori, né, gente, não é aquela versão que saiu anos atrás. Essa é uma obra mais antiga, ela é dos anos 80, foi totalmente feita pelo Ishinomori, que, se vocês não sabem, é um dos grandes nomes dos mangás. Ele teve bastante em alta aqui no Brasil esse ano, saiu pela Pipoca e Nankin, saiu pela New Pop, e agora está saindo pela Panini, numa versão que é full color, é um volume único, mas é bem interessante. Se vocês gostam de autores clássicos, se vocês gostam de jogos de videogame, eu recomendo bastante. Eu ainda não recebi, é uma das que eu vou comprar, e se vocês estão pensando naquela primeira coleção de Zelda, que saiu uns três anos atrás, não tem nada a ver. Aquela era uma coleção muito mais infantil, e essa obra do Ishinomori já é mais adulta, ela já é por um público um pouco mais maduro. Pela JBC, tivemos, finalmente, Inuyasha, finalmente chegou no Brasil. A pergunta é, chegou para quem? Aparentemente, a obra já chegou em algumas lojas físicas, aqui em Porto Alegre, eu sei que duas já receberam, mas, quem fez a pré-venda, quem comprou em pré-venda, ou fez a assinatura, não recebeu. questionei a JBC por quê, segundo ela, a gráfica não conseguiu produzir toda a tiragem de Inuyasha, produziu metade, e agora está finalizando a outra metade, só que por alguma decisão completamente inteligente da JBC, a metade que foi produzida, ela enviou para as lojas especializadas. em vez de cumprir as assinaturas e as pré-vendas, a JBC preferiu enviar para as lojas especializadas, e quem comprou em pré-venda continua esperando. Eu comprei em pré-venda, estou esperando chegar, a Amazon está prometendo os envios para 20 de novembro, então, tem mais 10 dias aí pela frente, que vou continuar esperando em Inuyasha, mas vamos lá, pessoal, são 5 anos desde o anúncio de Inuyasha, então, esperar mais 10 dias não é nenhum fim de mundo. Segunda obra que chegou pela JBC, DDDD, eu não vou falar o nome completo dessa obra, nunca mais, não tem como, então é DDDD, tá, pessoal, vamos aceitar. Chegou finalmente, né, a nova obra do Asano, a gente fez um post semana retrasada lá no Instagram, onde eu listei todas as obras do Asano que chegaram no Brasil, e DDDD, para quem não sabe, é o mais recente trabalho dele, ainda está em publicação no Japão, e tem 11 volumes. O primeiro já saiu, a JBC está planejando o segundo ainda para esse ano, possivelmente em dezembro, mas a gente sabe, finalzinho de ano sempre dá umas atrasadas, eu acho que vem só por janeiro, mas, informação oficial é que talvez chegue ainda em dezembro. Para fechar os lançamentos, a Pipoca e Nanquim publicou Frankenstein, eu já tinha falado dele num dos resumos do mercado, o link está aqui em cima, se eu não me engano, de agosto, quando a editora anunciou. Frankenstein é a obra mais recente do Jung de Ito, que está chegando no Brasil, se eu não me engano, já é a segunda ou terceira obra do Ito, que sai pela Pipoca. É um volume único, padrão Pipoca, vocês já sabem como é, qualidade fantástica, sempre um primor, mas também com preço alto. Mas já chegou, se eu não me engano, o preço de capa dele está R$ 70,00. Vamos falar dos mangás que encerraram em outubro. Tivemos dois encerramentos, curiosamente eu coleciono ambos, então vamos ter vídeo deles aqui, em breve. Eu não recebi os meus ainda, então vai demorar um pouquinho. Tu resolveu aparecer em todos os vídeos agora, né? O primeiro encerramento é Ayama Hero, mangá que terminou com 22 volumes, a Panini publicou ele, né? As duas conclusões são da Panini. E eu colecionei, gosto bastante, esse eu já comprei, deve estar chegando até semana que vem, então eu acho que Ayama Hero vai ser o primeiro que vai ganhar uma resenha. O segundo que terminou, The Promised Neverland. O grande mangá da Jump, das crianças gado, finalmente chegou ao final aqui no Brasil. eu tô bem atrasado na leitura, né? Eu já falei pra vocês nos vídeos de unboxing, que eu parei de ler no 15, então quando chegar ao 20, eu vou maratonar os últimos 5, e também vai ganhar um vídeo aqui. Então é isso, as duas conclusões. Ayama Hero terminou com 22 volumes, e The Promised Neverland terminou com 20. anúncios agora, e dessa vez foi um mês bem fraquinho de anúncios. Só tivemos uma obra anunciada, que foi bem no finalzinho, foi na última semana, inclusive, e foi pela New Pop. A obra é, eu vou ter que ler, tá? É Omib Noetrange. Não conheço, pesquisei um pouco, é um mangá BL, volume único, só que pelo que eu conversei com o pessoal, esse mangá, ele tem uma continuação no Japão, e essa continuação tem 4 volumes. A New Pop só anunciou a primeira fase, né? Não sei se dá pra chamar de fase, mas a New Pop só anunciou o Omib, que é um volume único. Se a gente pensar o que aconteceu com Joy, não seria de surpreender que num futuro a New Pop anuncie a continuação. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar de minha experiência lésbica com a solidão. que a New Pop já anunciou, publicou, né? Ela anunciou faz uns 4 anos, publicou faz uns 3, e a gente nunca viu as continuações. Então, temos os dois casos na New Pop, só, só resta esperar pra ver qual vai ser o caso que vai acontecer aqui. Ela não deu uma data de publicação, vocês conhecem a New Pop, não tem data de publicação, simplesmente vai sair. Esperem. Agora vamos pra algumas notícias gerais, algumas notícias rápidas que aconteceram e que eu acho que é relevante a gente conversar. E vamos falar da New Pop, já vamos começar por ela, que é justamente o que eu falei antes pra vocês. Ela anuncia e sabe-se lá quando vai sair. E é justamente o caso que nós temos aqui. Terra das Gemas entrou em pré-venda. Publicação tá prevendo agora pra novembro, deve sair ali pelo dia 15 ou 20. O mangá tá custando R$29,90. Tem uma capa com efeito especial, efeito holográfico, tem orelhas. Vai ser publicado sem periodicidade, né? A New Pop nunca dá uma previsão exata, mas a gente vê como algumas obras estão saindo. acho que bimestral dá pra acreditar. No Japão ainda tá em publicação, tem 11 volumes até o momento, e ao menos é um dos que eu mais tô aguardando esse ano. Então, vamos ver aí, vamos esperar chegar. Teve já quase quatro anos que o mangá foi anunciado, então tinha um hype sendo criado nele, ele teve um anime, ele... então tava todo mundo esperando. Outro mangá que foi anunciado há muito tempo e finalmente entrou em pré-venda na New Pop é The King of Fighters A New Begin. Mangá que é completo em seis volumes, entrou em pré-venda também, prevendo lançamento agora no final de novembro. Esse é completo em seis volumes, preço de capa R$29,90. E esse eu não sei o que dizer pra vocês, pessoal, sinceramente, eu tento fugir de adaptações de videogame, sabe? A menos que eu seja realmente fã da franquia, como é o caso de Pokémon, como foi o caso de Zelda, mas King of Fighters esse eu vou deixar passar, não vou nem tentar. A última notícia, essa é uma notícia que por um lado me deixa otimista, por outro lado me deixa decepcionado. decepcionado não, preocupado. A New Pop prometeu que em começo de 2022 teremos o lançamento, lançamento não, né, a republicação de 1945. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro mangá que a New Pop publicou no Brasil. E é um mangá que eu tô procurando há anos. Vocês devem lembrar, eu fiz um post no site com os 10 mangás que faltam na minha coleção e em 1945 era um deles. E eu tô esperando muito esse mangá e a editora disse que sai em 2022 com alguns extras que não estavam na primeira publicação e eu achei isso bem legal. Mas por que eu fiquei preocupado? Porque essa já é a terceira vez que a New Pop promete que vai relançar 1945. E até hoje ela não relançou. Então vou torcer pra que ela relance, mas eu não me surpreenderia dela ter que pedir música no Fantástico por ser a terceira vez que ela promete e não cumpre. New Pop, né, pessoal? Agora uma rapidinha. A editora Liberdade lançou a pré-venda de entregas expressas da Kiki. O preço de capa R$ 57 É um livro, tá, pessoal? Volume único. E se vocês já ligaram o nome vocês devem saber do que que é, né? Entregas expressas da Kiki deu origem àquele grande filme da Ghibli que tem o mesmo nome. É um ano bem legal pra quem é fã do Ghibli. Porque a Liberdade trouxe entregas expressas da Kiki. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, foi a Record trouxe o Castelo Animado. E sem contar é óbvio que a gente tá esperando a JBC lançar Nausica. Então são três obras da Ghibli que estão chegando aqui no Brasil. Duas já chegaram e falta só Nausica agora. Falando da JBC duas notícias dela. Duas obras bem aguardadas estão com data de lançamento pra dezembro. A primeira delas eu tenho a versão tanco então eu separei aqui. Soul Eater o Kanzenban é a Perfect Edition de Soul Eater já tinha sido anunciado pela editora na metade do ano e tá com previsão de lançamento agora pra dezembro. A obra muda o tamanho os 25 tancos originais vão passar pra 17 volumes com capas especiais as capas são lindas inclusive vai custar R$69,90 vai vir no mesmo padrão de Xamã King então vocês já esperem aí um bom trabalho a JBC tá tendo cuidado com esses lançamentos essas edições especiais e definitivas vale bastante a pena eu gosto de Soul Eater A segunda obra é Ping Pong novo mangá do Tai Matsumoto que tá chegando aqui no Brasil também outro autor que tá bastante em alta no mercado a DV lançou já duas obras dele e agora tá chegando pela JBC originalmente a obra tem 5 volumes vai sair em apenas 2 então já imaginem alguns volumes grandes na casa das 500 páginas o mangá vai ser caro ele vai custar 89,90 e tá com a previsão de lançamento pra dezembro agora a Panini vamos vamos falar da italiana e eu as duas notícias que eu separei curiosamente foi um mês que a Panini não fez anúncio a Panini nem fez live a live dela foi cancelada e vai acontecer hoje inclusive duas horas da tarde no canal da Panini mas eu separei aqui duas notícias bem interessantes de reimpressões que a Panini tá fazendo a primeira delas Nisekoi e eu gosto bastante de Nisekoi pessoal tá saindo num novo formato né papel offset offset não desculpa papel off-white originalmente ele era em jornal vai custar R$29,90 né o padrão novo é como tá saindo as impressões vocês já estão acostumados e eu gosto bastante de Nisekoi tá pessoal é um dos mangás que tá na minha lista de prováveis releituras e vídeos aqui do canal pra 2022 eu tô lendo We Never Learn né então vocês já devem ter uma ideia é o tipo de obra que eu gosto me diverte bastante outras três reimpressões que a Panini prometeu que eu acho interessante a gente conversar a primeira é Jujutsu Kaisen a Panini vai reimprimir os quatro primeiros volumes que são os que estão esgotados tá mais difícil de achar vai ter reimpressão deles fez bastante sucesso tem vídeo aqui no canal inclusive então fiquem ligados aí já tá em prevenda no site da Panini outra obra o Otakoi a Panini vai reimprimir o primeiro volume e também a partir do sexto que são os volumes que estavam esgotados né ela já tinha feito uma reimpressão do 1 ao 5 o 1 esgotou de novo então ela vai botar de novo ele à venda e é a Panini querendo aproveitar a chance né o Otakoi termina agora em 2022 bem no comecinho se eu não me engano a Panini tá prevendo ele pra março ou abril então ela quer quer fazer o óbvio vai deixar todos os volumes à venda pra quando sair o último é outro mangá que eu recomendo demais pra vocês principalmente se vocês gostam de comédias românticas o Otakoi é um prato cheio é um dos meus mangás favoritos a última reimpressão Berserk também tá voltando os volumes esgotados é o primeiro se eu não me engano ano 13 esgotou de novo vai voltar então a Panini tá querendo deixar Berserk sempre disponível novamente né gente não tá fazendo mais que obrigação é o mínimo manter as obras em publicações sempre deixar elas disponíveis eu entendo o caso de One Piece que são 100 volumes então é mais fácil relançar em um novo formato mas essas obras menores com 20 10 volumes é interessante tá sempre reimprimindo e mantendo no estoque reimprime só os esgotados tu nunca vai ter nenhum esgotado é fácil depois não precisa fazer um lote grande pra fechar a última notícia foi uma notícia que a gente não tem muitas informações dela ainda mas obviamente ela é eu acho que a mais relevante de todas aqui o perfil lá no twitter aviso de ofertas divulgou agora em outubro que eles vão iniciar uma editora no país e isso pegou muita gente de surpresa tá segundo eles essa editora vai ser focada em light novels e em mangás shoujo ela não descartou que podem sair outros tipos de obra mas ela disse que o foco inicial é nesses dois estilos não deu novas informações não evoluiu mais disse que em breve saem informações melhores então tô aqui só noticiando porque eu acho importante porque é uma editora nova que pode estar chegando no Brasil quais são as minhas expectativas bom, ela prometeu mangás shoujo e vocês sabem que eu peço mangás shoujo há muito tempo então obviamente isso chamou minha atenção e entrou no meu radar ao mesmo tempo me preocupa um pouco o que vão ser os mangás shoujo sabe eu vi muita gente vindo me falar que a rag tem mangá shoujo chegando no Brasil e é verdade tem só a pipoca e nanquim publicou três os mangás do jujitsu são todos shoujo conta né shoujo tem mas tem os mangás de terror do jujitsu tem a republicação de paradise kiss é esse que é o meu ponto sabe tá meio disfarçada a questão de ah estamos trazendo shoujo por isso me preocupa uma editora nova que vai se especializar nessa área porque a gente sabe que os japoneses são difíceis de negociação a new pop que é uma das principais e mais estabelecidas no nosso país tem dificuldades em entrar na shueisha por exemplo o júnior já falou isso bastante que mesmo ela sendo uma editora que já tem um espaço tem um reconhecimento é difícil negociar os principais títulos da shueisha e querendo ou não a shueisha é dona da besatsu que é a principal revista shoujo então será que a nova editora já conseguiu negociar com a shueisha ou vamos ver obras shoujo mais alternativas mais desconhecidas esse é meu ponto vamos esperar um pouco mais de informações da nova editora provavelmente só vai sair em 2022 pelo que eles deram a entender mas deixar registrado vou tentar acompanhar bastante esse crescimento esse surgimento da editora e vamos ver o que vai acontecer mangás shoujo e novas editoras são sempre bem vindas no mercado por hoje é isso vamos terminar aqui esse nosso resumo ele ficou mais curtinho porque outubro foi o mês mais parado comentem aqui o que vocês acharam das informações vocês estão curiosos para essa nova editora vocês vão pegar alguma das impressões da panini não esqueçam de se inscrever aqui no canal deixem seu like compartilhem as notícias e na quinta-feira a gente volta videozinho de resenha e eu não vou falar qual é a obra mas eu vou adiantar para vocês que eu nunca esperei que um dia eu iria falar desse mangá mas vai acontecer quinta-feira voltem aqui para ver o que é esse mangá que sinceramente é um dos mangás que eu já mais vezes falei mal nas minhas redes sociais então até lá pessoal